A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiramente, agradecer a presença dos dois ilustres aí, os dois professores aí que hoje vão enriquecer a nossa noite, agradecer a presença dos colegas, Flávio e Ivete, a nossa parceira, nossas parceiras e amigas aí de Cláudio, o ensinado de vizinha aqui, que veio prestigiar também. E a Renata e a Laura, que são do Laboratório Qualité, daqui de Sinop também, que a gente convidou agora de última hora, elas vieram representar o laboratório. E no mais, assim, a gente acostuma fazer sempre esse encontro anual aí com o Merizio, esse ano veio com a cereja... Muito bom revê-lo, né? A última vez foi aqui em Sinop também, não, foi no Congresso. É verdade, nós fomos nos congressos depois daqui. E no mais é isso, até agradecer o pessoal de casa aí de última hora, né? Estava participando aí conosco. Umas ideias mirabolantes aqui do Merizio, vai todo mundo se beneficiar disso e isso é importante, né? É conhecimento. Então, que vocês também aí em casa aproveitem esses momentos aqui conosco, fechou? Mete ficha no povo. Boa noite a todos, pessoal. Então, pra nós é um prazer imenso estarmos aqui. Fala em meu nome. Todo amor, é tá bom. Ficou. Eu acho que todo mundo aqui me conhece, não vou me apresentar pra vocês, porque eu acho que não precisa, né? Vocês me conhecem? Que bom, vocês me conhecem. Vocês eu tenho certeza que me conhecem. Vocês não conhecem? Se vocês não me conhecem, depois passam lá no RH do laboratório. Que é porque vocês não estão usando o serviço. Se não estão usando, é porque passam no RH, falam, né, pessoal. Bom, gente, a gente vai falar sobre alguns temas importantes aqui e principalmente ouvir as dúvidas de vocês pra que a gente possa resolvê-las hoje. Ok? Bom, boa noite pra todo mundo. É um prazer estar aqui de volta, de volta a Sinop. Obrigado, Fernando, pelo convite mais uma vez. Então, a gente sempre fica muito feliz de poder estar junto com os colegas do laboratório, passar um pouco da nossa experiência e principalmente conversar, discutir e trocar experiências. É sempre muito enriquecedor esses tours que a gente faz pelos laboratórios e pelos congressos. Isso é também muito interessante exatamente isso. A troca, a gente conversar e saber o que está acontecendo do outro lado, né? E é muito bom essa oportunidade. Sempre muito boa. Então, a gente está aqui à disposição. Espero que vocês também fiquem à vontade pra fazer qualquer tipo de pergunta, colocação, ou qualquer observação. A gente está aqui aberto pra esse tipo de situação, ok? Obrigado aí. Maravilha, gente. Então, nós vamos começar com algumas situações que a gente trouxe. O Fernando, a gente conversando e ajustando o tema, nós vamos fazer mais ou menos como se fosse um resumo daquilo que aconteceu lá em Cuiabá. Nós fizemos um treinamento de um dia todo lá no sábado. Eu acho que vocês puderam ver, né? A gente até fez algumas transmissões de lá. A gente vai tentar fazer algo mais resumido, até porque nós não temos o tempo que nós tínhamos lá. Certo? Uma coisa muito importante que eu sempre falo é que o hemograma tem alguns motivos importantes. Certo? Detectar doença subclínica. Isso nós já fizemos muito no laboratório bioclínico, desde que a gente tem o serviço de assessoria remota. O que é uma doença subclínica? É aquela situação que tu tem que bater o pé com o médico, porque tem uma alteração hematológica, mas o médico ainda não vê sinais dessa doença na clínica do paciente. E a conversa é sempre essa. Ah, eu tenho... Ah, deixa eu só tirar a tela aqui, porque agora eu tenho que lembrar que nós estamos transmitindo ao vivo, né? Deixa eu só reduzir aqui, que daí agora... Nossa, o tamanho ficou esse troço aqui. E aí todo mundo enxerga. Vou voltar pra cá. Então, é aquela situação onde, por exemplo, várias vezes nós pegamos... Fica... Agora eu acho que está todo mundo de uma época pra cá somente, né? Que eu conheço, digamos assim. Então a gente pegava muito aquela situação do paciente ter linfócito reativo e o médico descortar, falando que o paciente não tinha nada. Só que tem uma coisa que o Fleury falou muito bem no sábado, lá no nosso curso em Cuiabá. Que, cara, o linfócito reativo está ali. Nós não podemos simplesmente tirar ele ali. Se não, que nem o Fleury disse, o médico liga pro médico, tá? Quantos linfócito reativo você quer que ele tenha que eu coloco aqui pra você? Então, detectar doença subclínica. Me lembro uma vez que nós tivemos, aliás, uma vez, não, umas quantas vezes, né, Fernando? Que nós tivemos paciente com blasto, sem sintoma. E depois a gente dava o tiro no começo do nosso serviço. O médico ficava meio assim e tal. Depois, claro, que conseguimos adquirir uma confiança muito grande no laboratório bioclínico, principalmente no setor de hematologia. O qual, claro, o laboratório bioclínico é referência aqui em Sinop, em toda a região oeste, no nortão do Mato Grosso aqui, né? Mas, essa questão dos achados hematológicos, nós conseguimos adquirir uma expertise muito grande através de um procedimento correto e padronizado. E muitas vezes apareceu blasto sem o paciente ter sintoma. E a gente relatava e vinha perguntar, tá certo esse hemograma? Claro que tá certo. Se não tivesse certo, a gente não liberava, a gente não assinava o laudo. Certo? Avaliar a gravidade da doença. Quanto que o paciente tem anemia? Quanto que anemia é leve, moderada, intensa? Quem que diz isso pra nós? Hemoglobina. É microcítica, hipocrômica, UVCM, HCM. Determinarem isso com o futuro de algumas doenças. Tem algumas poucas doenças que a gente consegue ter um prognóstico, aliás, uma previsão de alguma coisa em cima delas. Selecionar e ajustar a terapia, por exemplo, de um processo infeccioso em andamento. Paciente que tá no CTI, paciente que tá lá tudo zoado com infecção bacteriana, tendo falência. Você começa a acompanhar esse paciente pelo leucograma, pelo desvio nuclear à esquerda. Monitorar a evolução da doença. Paciente veio fazer um exame, tinha 60% de blasto e 100 mil leucócitos. Na semana seguinte tinha 90% de blasto e 220 mil leucócitos. A grande maioria dos casos que eu uso nos congressos e que eu uso em tudo que é aula que eu dou, é aqui do laboratório do clínico. Fernando sabe disso. Aqui aparece coisa que... aquelas coisas. E, claro, estabelecer ou excluir o diagnóstico. Então, uma das coisas que a gente gosta de reforçar, né, que o hemograma é o exame mais realizado no laboratório, né. E muitos pacientes nossos no laboratório chegam até nós porque tem um problema renal, gástrico ou um problema dermatológico. E é sempre pedido um hemograma junto, independente da ligação direta entre o exame e a condição patológica, o hemograma é sempre pedido. E nesse momento que a gente está vivendo hoje, por conta da Covid, né, os atendimentos médicos aumentaram muito. Então, a gente tem muito mais gente indo ao hospital fazer exame. E muita gente foi fazer exame por causa do Covid, ou por causa de suspeita de Covid. E a gente encontrou uma enorme quantidade de outras doenças nessas pessoas que foram lá fazer exame de Covid. Foram lá porque estavam com suspeita de Covid, fizeram um hemograma, encontraram uma baixa de plaqueta, encontraram uma anemia hemolítica, encontraram uma leucemia, encontraram uma outra doença mais grave. Isso aconteceu bastante. Então, o hemograma, ele ainda é um exame muito importante de triagem, né, populacional, triagem de saúde. Então, a gente pode usar essa ferramenta e o clínico, ele já usa essa ferramenta. Todo clínico pede hemograma do paciente, independente da suspeita diagnóstica. Então, é um exame muito importante dentro do hall de exame das análises clínicas. A gente tem que considerar essa possibilidade no sentido de que a gente não vai ter medo de dizer o que a gente está vendo. Ah, mas o cara foi fazer um exame porque ele tem uma lesão de pele. Aí aparece uma coisa mais complicada, uma plaqueta baixa, ou um linfócio reativo, ou mesmo um blasto. Quer dizer, você tem que dizer que aquilo estava lá. Porque em neoplasia hematológica, principalmente, o tempo é a sua melhor ferramenta. Quanto mais tempo passa, pior é o prognóstico do paciente. Isso é líquido e certo em qualquer neoplasia hematológica. Então, o cara que é atendido no primeiro dia, ele tem mais chance do que o cara que é atendido uma semana depois. O cara, como você falou, ele tem 80% de blastos, ele tem um prognóstico melhor ou menos pior do que o cara que tem 90% de blastos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. O tempo é... luta corre contra o paciente. O tempo todo. E contra a gente também, um pouco. Né? É isso. Eu vou passar algumas coisas aqui, até mesmo porque a gente tem... A questão do nosso tempo que a gente já comentou. Mas a questão de quando eu devo revisar a lâmina e por que eu devo revisar a lâmina. Vocês sabem, e eu brigo principalmente com vocês do lado de cá, que o hemograma, ele não há necessidade de ser redundante. Só que tem coisas que o aparelho não enxerga. Deixa eu voltar um pra trás aqui. Ah não, é pra frente que tá. Tem coisas que o aparelho não enxerga. E aí eu preciso revisar a lâmina pra ver como que estão essas alterações hematológicas, caso elas existam. Então, lembrando que o aparelho ele conta hemácia, ele conta leucócito, ele conta hemoglobina, ele calcula um monte de coisa pra você. Mas tem coisas que ele não enxerga. A grande... claro, tem aparelhos que tem particularidades, mas a grande maioria, vamos listar aqui, ó. Policromasia, pesilocitose ou coiquilocitose, eliptose, cirócito, várias alterações eritrocitárias. Ele não detecta. Eritroblastos. Tem alguns que não detectam, tem outros que detectam em uma determinada faixa somente, a partir de uma determinada faixa. Rulo eritrocitário, drepanócito, granulação grosseira, desvio à esquerda quando não tem neutrofilia, hipossegmentação, plasmócitos, blastos quando tem pouca quantidade. Então, tem situações que o aparelho não enxerga. E é por isso que nós precisamos ter um critério de revisão de lâminas muito firme. O que eu digo muito firme? Quando que eu vou revisar essa lâmina? O que eu recomendei no laboratório bioclínico, quando nós instalamos o programa de assessoria remota, não sei se vocês estão seguindo isso ou não, se não estiverem seguindo eu vou brigar com vocês depois, é todo e qualquer flag tem que ter lâmina. E mais uma amostragem de aproximadamente 5% aleatoriamente dos casos normais. Então, esse é um aspecto importante. Quando a gente faz uma análise quantitativa do percentual de lâminas que a gente deve contar e não deve contar, a gente tem que levar em consideração algumas situações. Primeiro, a população que a gente atende. Que tipo de população é a nossa? É um paciente mais ambulatorial, é um paciente de UTI, é um paciente de um hospital geral onde você tem oncologia, etc. Então, quem é essa nossa população? Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é, eu vou ler a lâmina, em que momento? Qual é o gatilho que dispara esse processo? A gente já, o Paulo falou aí, tem uma porção de coisas que o equipamento não vê. Mas será que eu não posso ter um hemograma quantitativamente normal com alguma dessas alterações aí? Posso? Posso? Quantitativamente, não vai me dar nenhum flag, e eu vou ter uma dessas alterações aí. E aí, o que vai acontecer? Esse exame será o terror nosso, que é o falso negativo. É aquele exame que passou batido pelo equipamento. O equipamento não deu nenhum alarme, não deu nenhum flag, e você não fez a lâmina, e aí é o motivo de você pegar uma amostragem desses que deram zero flag, desses que deram zero flag, passaram de direto, para você dar uma espiada. A metodologia tem um erro inerente de 3%, aproximadamente. Ou seja, de cada 100 exames, 3 vão ser falsos negativos. Esse é o erro inerente ao método. A metodologia de automação para diferenciar o de 5 partes. O que vai acontecer? Existem equipamentos com mais tecnologia, onde esse 3% cai um bocadinho, é menor um pouco, tá? Existem equipamentos com menos recursos tecnológicos, onde esse número vai ser um pouco maior. A nossa briga tem que ser essa aí, para manter esse nível em mais ou menos 3%. Mais que 3%, mais que 3% a gente está, o nosso sistema de, como é que eu vou dizer, sistema de decisão, se conta ou não conta, ele está falho. E o que você não quer, é comprar um equipamento que faz diferencial em 5 partes, e contar todas as lâminas. Mas você também não pode comprar um equipamento diferencial em 5 partes, e não comprar mais lâmina nenhuma. Então, os dois extremos, você não pode fazer. O que você tem que fazer é estabelecer um critério, um sistema, para você poder ter uma quantidade de lâminas compatível com a sua rotina, e que esse número de falsos negativos atinja no máximo 3%. Daqui a pouquinho a gente entra ali para falar mais especificamente como é que a gente pode fazer isso efetivamente. A receita do bolo. Aqui é uma tabelinha só, que a gente, isso a gente já fez aqui no Bioclínico, que é definir quanto que é o menor e quanto que é o maior para a revisão de lâmina. Eu só trouxe essa tabela aqui como um exemplo, isso aqui é uma coisa bem particular de cada laboratório, até mesmo porque tem a ver com a população que cada laboratório tem. Se você tiver, por exemplo, uma situação onde você atende uma população mais idosa, onde você atende uma maternidade, os padrões são diferentes. Por isso que cada laboratório tem que ter os seus critérios, os seus valores e referências, seria muito bom também no Bioclínico. Eu me lembro que a gente fez do VPM, PDW, PLCR, TAP e TTP, eu acho que a gente fez isso lá no comecinho lá atrás. Não sei se vocês estão usando esses valores ainda. Se eu não me engano, a gente fez. As referências do TAP e do TTP, a gente foi mudando o caso das calibrações? Lembrando que TAP e TTP não é o assunto nosso aqui, mas eles se baseiam, eles têm um lastro muito maior no controle normal do que em valor de referência. Então, sempre lembrar do controle do TAP e do TTP. Na bateria de TAP e na bateria de TTP, correr o controle junto. Beleza? Por que eu tenho que fazer a lâmina no momento da coleta? E a gente sempre briga com os nossos alunos para que isso aconteça. A lâmina tem que ser no momento da coleta. Ou pelo menos está ciente daquilo que vai aparecer para depois pedir uma recoleta e fazer a lâmina daquele paciente. Eu sei que a rotina às vezes impede que a gente faça a lâmina no momento da coleta e ainda mais com a instabilidade que a gente tem na equipe de coleta. Isso não é uma característica só de um laboratório, isso é uma coisa geral. A rotatividade de colaboradores na coleta, principalmente. E a dificuldade que você tem de pegar uma pessoa que faz a coleta há muito tempo e fazer com que ela mude o procedimento dela para fazer uma lâmina no momento da coleta. Isso é tenebroso. É que nem você pegar a tua avó, por exemplo, que está lá fazendo uma polenta e falar para ela que a polenta tem que ser diferente. Que não dá para o molho do frango que está na panela em cima do fogão de lenha lá que não pode ser daquele jeito, porque tem que botar outros temperos. Vai funcionar? Claro que não. Ela faz aquilo faz 50 anos. Então, a questão da lâmina na hora da coleta é importante que você saiba que existe, isso aqui é um ponto bem delicado, principalmente agora no Covid-19, porque tem alterações que vão ser muito importantes, principalmente em pacientes que estão na UTI. Então, olha só. Crenação da hemácia. Por que isso? Tu deixar a lâmina muito tempo PDTA, o meio extracelular fica mais concentrado, a água sai da hemácia, murcha, fica crena. Só que essa é uma alteração muito importante para o paciente que tem doença renal e também na deficiência de uma anemia que a gente tem, que é a piruvatoquinase. Deficiência de uma enzima chamada piruvatoquinase. Cara, eu falando de anemia perto do Fleury, chega a dar até um arrepio, sim. Degeneração celular e apoptose, as células começam a entrar em apoptose, você começa a ver corpos apoptóticos com uma frequência maior. Certo? Veja, o paciente não tinha isso. Isso aconteceu porque a amostra ficou ali. Então, trocando em miúdos, isso aconteceu por culpa tua. Ah, não é minha. É tua. Quem que vai assinar o Lauro? Ou do Fernando, ou do Marlon, né? Também. Globulação de linfócito, isso pode acontecer também. E esse é o principal. Esse é o ponto que você tem que ter uma atenção, que é o vacúolo de citoplasma de neutrófilo. Essa é uma alteração da prateleira de cima. O que é uma alteração da prateleira de cima? É aquela alteração que muda o jogo. É aquela alteração que fala diretamente para o médico alguma coisa sobre o paciente. Vacúolo de citoplasma de neutrófilo, CEPC. É uma informação importante para um paciente com Covid na UTI ou não? É. Só que, se você deixar a amostra muito tempo com o EDTA, o neutrófilo, o fagocito, o EDTA e forma vacúolo. Tá vendo? Então isso é importante. Por exemplo, eu não tenho na minha rotina a lâmina no momento da coleta. Mas eu vi vacúolo. Para, para o liberal, não vou. Se você não tem confiança, você... Aí é uma situação de você pedir para alguém ir lá fazer uma nova coleta e fazer a lâmina lá no momento. Veja, tu não mudou a tua rotina, mas pelo menos aquele paciente tu vai conseguir informar. Tu vai... Tu rebediou de uma boa forma. Certo? Mas o certo ainda é fazer a lâmina de todo mundo na hora da coleta. Ah, mas daí eu vou corar em todo mundo? Não, cora dos flags só. Se não der o flag, você não cora. O que entra no critério teu de previsão, né? Os flags e mais os 5%. É o que está correndo ainda, né? Ou não? Ó. Sim. Essa alteração aqui que é o esquizócito, ou que nem diz o meu querido colega Fleury, o equistócito. Isso tem um esquizócito. Isso que esquizócito. É. Acontece quando você tem... Quando você tinha uma elevação muito alta de temperatura. Hoje é algo que já não acontece tanto, porque já se padronizou bastante a questão do transporte das amostras, tá? E é esse lance que eu sempre falo para vocês. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é o errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ah, mas eu aprendi assim. Se tu aprendeu errado, cara, tu vai fazer porque você aprendeu assim? Ah, o meu professor me ensinou assim. Então, às vezes ele já aprendeu errado. Mas se tu tem a oportunidade de aprender a forma certa e corrigir, é o que se precisa. É o que a gente chama muita atenção, é aquela situação que você está com um resultado alterado na sua frente ali e você tem que fazer uma pergunta única. Essa alteração é por... Será que essa alteração é por causa da coleta? Será que essa plaqueta aglomerada foi uma coleta mais difícil? Será que essa alteração eritrocitária foi porque o sangue ficou ali naquele túmulo? Se você não tiver condição de responder essa pergunta com segurança, só tem uma coisa a fazer. É uma nova amostra. Nos casos de Covid, a gente viu essa degeneração leucocitária, ela é importante. Ela aparece de uma maneira bastante frequente nos pacientes. E esse é um sinal de mal prognóstico. Então, existe uma associação direta entre degeneração leucocitária e prognóstico pior. Então, o paciente que tem mais célula degenerada, mais granulação grosseira, mais vacuolização, ele tem um prognóstico pior que o paciente que tem uma série leucocitária mais normal. Então, isso é uma coisa importante e essa decisão a gente tem que tomar na hora lá. Precisa mandar um abraço aí. É? É. Caio. Opa! Abração pra meu amigo Caio aí. Caio Salvino? Salvino? Que lindo! Mande um abraço pro Caio, vocês aí também. Com orgulho! Faz uma microbiologista aqui, Caio. É, tem gente. Muito, muito. Bom, isso aqui, erros comuns, extensão. Eu não sei como é que tá a qualidade da extensão no laboratório de vocês. Pelas últimas lâminas que eu peguei, estavam boas. Tem lâmina pra mim lá ou não? Cara, eu te dou umas lá. Os últimos casos aí, né? É. Tem guardado. Naqueles que eu peço de vez em quando pra vocês separar lá. Não, acho que não tem, né? Não pedi mais. Não, não pediu mais. Tá. Então tem alguns erros importantes. Isso é fácil de resolver, só você ter um pouco de capricho. Não é difícil. Fazer uma extensão bem feitinha pra evitar esse tipo de situação quando você tá fazendo uma análise. Só que eu gosto de usar aquele exemplo assim, né? Vai que você tem um paciente com síndrome de César. Mas o Belo me corrigiu. Diz que não é César. É César. César. Tá, mas eu quero falar César, que é mais fácil pra mim. Tá, se o cara tem... Vocês sabem que aquela situação é um linfoma cutâneo? E se você ver uma célula, já serve. Pra você traçar um diagnóstico do paciente. Vai que essa célula tá bem debaixo aqui. Né? Então, e olha só o que que a gente tem, né? Caraca. Aquela última hora de arte aí. Hã? A última hora de arte. O cara se esforçou nessa aí. Mas a gente... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma... Claro, eu peguei... Eu peguei do laminário meu, da Hemoclesis, isso aqui, que é as lâminas que eu peço pros laboratórios. Claro que eu não vou falar de quem que é esse laboratório, mas se eu lembro bem, é essa... É uma eritroblastose fetal que tinha, se eu não me engano, devia... Tinha mais de 500 eritroblastos por sem células contadas, essa 218 que... Essa 31 também... Ah, essa 31 é bem legal. Essa 31 também é aqui do laboratório bioclínico, uma hemoglobina de 1,9. Vocês lembram? Não, não foi na época dele, foi na época da Kátia. Da... 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 Ah, da Kátia Batitia. Nossa, faz tempo. 1,9, Fleury, demoglobina. É, você comentou, né? Esse aí, ó. Ó, não dá nem dinheiro. Mas enfim, eu não posso jogar fora essa lâmina meio quórica aqui, porque há um caso é muito interessante, mas dá uma olhada, como ela não terminou. Aí se você vai usar a mesma extensora para fazer a lâmina do lado, por exemplo, vai ficar no espinho isso aqui, né? Aí olha só essa aqui, ó, também não terminou. Olha essa aqui, isso aqui, parece... Sei lá o que fizeram, é isso aqui, ó. Hã? É um vampiro, assim. É, eu não sei o que que tá acontecendo. É um vampiro mesmo. Mas enfim, gente, nós temos que ter capricho. Na extensão, principalmente. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu sempre disse, porque geralmente, eu não sei como é que tá sendo aqui, mas a tendência é que a extensão venha de outros lugares e não que a gente faça. Se for assim, treina a pessoa. Pega lá a pessoa da coleta, né? O pessoal do meu clínico aqui, que tá sendo bem proativo agora, tô gostando muito disso, diga-se de passagem, parabéns para todos vocês. Pega a pessoa lá, vem aqui, amanhã de tarde, aqui, ó, depois da rotina. Três horas, você vai ficar vinte minutos aqui comigo fazendo extensão. Pega uma amostra lá e... o quê? Faça quarenta extensão para mim ver. Quarenta? Quarenta. Se ficar boa até no vinte, tu pode parar. Mas se não é quarenta. E se não ficar boa, vai fazer mais quarenta. Eu tenho que treinar. Ah, mas já tá acabando o tempão, amanhã a gente continua. De novo. Sem brigar, tá, gente? Sem brigar. É uma forma de você resolver. Tem que treinar. Não adianta. Quer falar dos bifão de fígado aí? Na... 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 Eu acho que uma metodologia muito interessante para você ver a importância dessa... Dessa qualidade do teu material. É uma prática que eu uso há muitos anos na aula prática, né? Os meus alunos, quando vão fazer a aula prática a primeira vez, porque eles vão fazer uma distensão, eles fazem a distensão e eu peço que eles guardem a primeira e treinem. Quando ficar boa, ele guarda a última. Ele cora as duas, olha uma e olha a outra. E aí a gente vê a diferença, né? Então, a célula embolada, a hemácia toda trepada uma em cima da outra, né? Então, a gente tem uma dificuldade enorme. Outra coisa que é interessante quando você tem uma lâmina de boa qualidade, onde você tem uma superfície distribuída homogeneamente, é que quando você suspeita de uma alteração morfológica, seja de leucócito, seja de hemácia, você tem a ferramenta de buscar em outros campos da lâmina. Que é isso que você tem que fazer. Ah, eu acho que tem a massa em alvo. Ok, tem a massa em alvo aqui, então eu vou olhar do lado de cá, vou olhar mais na frente um pouquinho, vou olhar no meio, vou olhar na outra borda. Então, quando eu tenho uma lâmina boa, eu posso olhar em vários lugares. Quando eu tenho uma lâmina ruim, às vezes eu só tenho um lugar para olhar, porque o resto está horrível. Então, essa é uma dificuldade, é um problema real que acontece no laboratório. A gente lá na faculdade, por conta do trabalho, as pessoas conhecem a gente, chegam lá na faculdade, e falam, ah, Fiori, dá uma olhadinha nessa lâmina aqui. Meu Deus do céu, nove entre dez estrelas do cinema, não dá para tu olhar a lâmina da pessoa. É um cordão roxo, com umas bolinhas mais roxas ainda, e o cara quer que diga o que é aquilo ali. O que é aquilo ali? É complicado, complicado. Bem complicado. Lembrar, né, gente, de escolher o campo certo de análise. Isso aí é uma coisa que eu briguei bastante. Já. Ah, professor, o que é isso aqui? Não sei. Eu queria mandar uma carinha fazendo assim. Não sei. Faz uma figurinha. É, não adianta você mandar uma foto disso aqui, ó. Como é que você vai ver isso aqui? Você vai entender o que disso aqui? Nada. Isso aqui, então, piorou? Mais para trás ainda. E aqui, aqui, ainda não é bom. Fica tudo meio... Como é que você vai identificar uma alteração de cérebro vermelho que aqui na extremidade é uma demácia, ficou tudo achatado. Então, ó, uma celulazinha do ladinho da outra, bonitinho. Esse é o campo certo. Acha ele e aí sim. Aí você vai fazer, correr a lâmina de um lado do outro, fazer as contagens e tudo mais. A minha secretária. Precisamos falar sobre isso ou não? Não. Não, né? Se você contar no aumento de 40, a treva vai se instalar na sua vida. Se você contar no aumento de 40, você não vai mais dormir de noite. Você vai ter a pisagem, você vai ter a assombração. Vai vir gente pegar o teu pé. E olha que alguém morriu. Se Deus quiser, vai demorar bastante para morrer. Mas os espíritos malignos da hematologia vão assombrar o teu sono. Se você contar no aumento de 40. Pelguer Rue vem puxar o seu pé. O final do Pelguer, o final do Fancone, o Finadro... Fancone. É, Fancone, Finadro, tudo esses caras, eles vêm, eles voltam. Fala, experimente fazer para você ver. O que é isso que é? Todo mundo vai ter que dar a sua opinião. Começando por aqui. Você. Isso é um blasto. Senhor. Blasto. Senhor. Vocês estão falando porque ele falou primeiro. E se eu falar que não é blasto, vocês vão mudar a opinião de vocês? Ou vão continuar na mesma? Não. Não é blasto. Não é blasto. E você? Pode pular? Não. Pode chutar, se quiser. É reativo. Reativo. Ah, você? Blasto. 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 Fernanda, não precisa nem peneu o chefe. Ah. Eu acho que é um reativo. Você? Não pode pular. Tá com eles? Tô com a maioria. Sabe que isso é o problema? Que eu condeno muitos projetos de hematologia e condeno muitas práticas que existem hoje. Não de vocês. Porque vocês já têm um serviço para isso. Mas está todo mundo, por exemplo, num grupão de WhatsApp. E alguém manda uma célula lá. O que é isso aqui? Aí tem 30 respostas diferentes. Aliás, às vezes não é diferente, mas tem 30 pessoas que falam. Você não conhece aquelas pessoas. Você não sabe se elas têm capacidade de te ajudar ou não. E aí você pega. Não, deu mais essa coisa aqui. Então eu vou pegar isso aqui. E aí o que acontece? Aquela pessoa que está do outro lado, ela não está comprometida com o teu hemograma. Ela não está... Ela quer treinar também. Ela quer exercitar o pouco que ela sabe, às vezes. E tentar te ajudar. Mas quase nunca te ajuda. Esse que é o problema de você estar em grupos de WhatsApp. Que tem um monte hoje. Um monte. São os da Hemoclesa. Esse é diferente. Os da assessoria. Mas grupos aleatórios do WhatsApp, que tem um montão de grupos de map, de cito, de micro. É isso aí. Você bota lá, não tem um moderador, não tem um mediador. Aí todo mundo fala, é isso, é isso, é aquilo, pá, 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 e foi. E você sentou na boneca. Melhorou? Bastante. Deus lhe. O que mudou daqui pra lá? Oração. Oração. Agora sim. Não dava pra ver nenhum no cara. A treva. O céu. E um pouco pra baixo do céu. Purgatório? Não, purgatório a gente não... É. Bom, esse caso aqui, vocês aqui já conhecem, que eu já mostrei. É um caso onde tinha, me mandaram essa foto aqui. Um grande laboratório de apoio, muito famoso no Brasil, fez a contagem e liberou um hemograma como tendo 84% de monócitos. Desse caso aqui. Um laboratório renomado a nível nacional. E nós fizemos a lâmina e identificamos uma leucemia miloide crônica. Um monte de basófilo, mielócito, um monte de coisa. Então, o que que muda? Panótico, meio gringo, guinça. Muito provavelmente o que aconteceu ali é que não houve leitura da lâmina, né? Nem no apoio. Exatamente, nem no apoio. Porque esses 80% de monóxido é muito comum do equipamento automatizado chamar um blast de monóxido. Só se ela tá mais ou menos parecida que ele vai chamar de monóxido. E aí ele não teve contagem. Não teve análise de lâmina nenhuma, né? E é bem comum você ver esse tipo de coisa. O problema é que a leucometria ali da meio tá bem altinha, né? Então, mesmo que você não tivesse identificado a célula, teria que olhar a lâmina pela quantidade de leucócitos. E a grande diferença, só pra complementar, não precisa voltar não. A grande diferença entre as colorações é uma coisa que a gente chamou a atenção lá em Cuiabá. Comentamos, as pessoas ficaram assim, animadas com o comentário. É a questão de você conseguir olhar, ver a cromatina, né? A cromatina das células, elas são diferentes. Das linhagens, elas são diferentes, né? A cromatina da linhagem granulocitária é diferente da cromatina da linhagem linfocitária e da monocitária, né? São cromatinas diferentes. Então, quando você faz uma coloração de má qualidade, esse detalhe da cromatina, com essa história da cromatina densa, cromatina frouxa, isso acaba. Você não consegue ver isso, né? Fica tudo igual, todas as células ficam iguais. Quando você tem uma coloração de qualidade, você não consegue ver exatamente uma cromatina mais homogênea, uma cromatina mais heterogênea, uma cromatina com um nucleolo mais bem definido, etc. Então, isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, eu acho que a maioria das pessoas mais jovens, que começaram no laboratório há menos tempo, muitas delas nunca viram uma coloração de hematologia tradicional. Todas elas só viram o colorante rápido. Não viram outra. Entraram, viram na faculdade, saíram da faculdade, foram trabalhar em algum lugar, usavam colorante rápido e nunca viram outro. Quando vê, acha que até é outro material. Nem é o mesmo. Isso é uma coisa que muda bastante, principalmente quando a gente vai ministrar cursos fora, que nós, Fleury e eu, usamos colorantes de referência, principalmente em lâminas didáticas. Aí tu chega lá num lugar, a pessoa nunca viu aquela coloração, ela não sabe nem ver o monócito no meio de robinça. Sabe ver. E o panótico, ele surgiu, segundo o Yoshio e o Paulo Henrique falavam para nós, que ele apareceu por uma dificuldade de você conseguir padronizar o que nós temos ainda hoje, né, o pH da água do laboratório. Mas daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e foi indo em nós também. Então, hoje não tem um corante pior no mundo do que o panótico. Eu conto essa história sempre, né, lá no congresso, num dos congressos lá da SBAC. Veio um cara de uma empresa dessas que vende reagente, falou, diz, ô Meriz, você podia parar de colocar defeito no panótico, né. Eu falei, cara, eu não preciso colocar defeito, ele já tem... Bom, dá pra ver que eu não sou endorcer do panótico, né. Vocês lembram do Juvencio? O Juvencio é o meu secretário. Isso é o Juvencio. Pra quem, o Juvencio, pra quem fala com a gente pelo Facebook, né, que quase não tem ninguém mais no Facebook, agora todo mundo no Instagram, mas quem fala com nós pelo Facebook é o Juvencio que atende. Agora ele ficou responsável e gerente do atendimento democrático do Facebook. A gente adora essa imagem. Essa imagem não é nossa, é da Emato. É um cidadão lá de Cascavel, que também tem um perfil de hematologia. A gente tem que dar o crédito se a gente pega as coisas dos outros, né. Mas eu achei que... Resumo, né. Resumo. O que que você escolhe lá no laboratório do CES? Já sei. Já sei também. Eu vou mentir. Tentei como mentir, tô quase enfiando aqui embaixo da mesa. É, e é assim, ó. Pra tentar convencer vocês disso, eu vou usar palavras que o Marlon Pavanello usou num vídeo. Uma vez. Que ele falou, né. Quando nós começamos o serviço de assessoria, a primeira coisa que a gente fez foi trocar a coloração do laboratório bioclínico. Naquela semana foi três leucemias. Eita. Uma encordoada na outra. Já deve ter escondido. Isso eu tô falando porque não é disposição nenhuma, até mesmo porque o Marlon falou isso abertamente lá. Então você veja que às vezes tem coisa passando. Por debaixo dos teus olhos e você não tá vendo. Hoje, não temos mais. E faz muito tempo que nós não temos mais esse problema. Se tem um pipino, a gente pega. Só que tem que ter um bom corante. E eu vi o vídeo de vocês. Quem que fez o vídeo? Quem que tava lá? Você? Eu e a... E a Cátia. Depois nós temos que conversar sobre isso. Nós temos que validar. O que eu quero dizer? Nós precisamos pegar. O que acontece é que eles desenvolveram a coloração lá, o megrim valguinça deles lá, no laboratório. Uma técnica reduzida. É, uma técnica reduzida. Coisa que eu custo acreditar que vai dar certo. Mas, não vamos descartar. Pela primeira imagem ficou boa. O que que nós vamos fazer agora? Achou um blasto? Numa lâmina? Nós vamos fazer três colorações dessa lâmina. Uma panótico. O megrim valguinça tradicional. E a técnica de vocês. E o panótico é mais só pra nós dizer... Dizepa que não funciona. Tá da risada. É que tá falando isso. Porque daí eu tenho mais material pra pôr nas aulas. Mas daí, colocar um e a outra. Uma granulação grosseira. Mesma coisa. Porque o que que nós temos que ver? Se essa redução do tempo tá tendo penetrância na célula. Porque o formato da célula deu pra ver que pega. Agora, nós precisamos ver se tá porando as coisas que tem pro lado de dentro. Granulação grosseira. Cromatina. Se tiver granulação de citoplasma. Então, por isso, fazer uma megrim valguinça tradicional. Nas alterações. No maior número de alterações que for possível. Dentro da rotina, se apareceu alguma coisa. Joga pra fazer duas lâminas e duas colorações. A de vocês e a tradicional. E aí, nós vamos ver se alguma coisa tá ficando pra trás ou não. Beleza. Fechou? Nós precisamos ter ferramenta certa pra fazer o que a gente quer. Entendendo, né? Quer... Rapidamente. Rapidamente. Quer nesse? Pode ser nesse aí. Quando a gente fala de alteração de série vermelha, né? A gente utiliza os parâmetros que o equipamento dá pra gente, nos fornece. E uma das alterações mais importantes... Por que que ela é importante? Porque ela é a forma de classificar a anemia em relação ao tamanho da célula. Você tem a anisocitose, que é a variação de tamanho da hemácia. E esse é um conceito interessante, né? Que a gente acostuma a dizer, ah, quando é massa varia de tamanho. Não é massa variar de tamanho com a coleguinha do lado, não. É massa variar de tamanho em relação ao normal. Ela não é uma maior com a outra menor do lado, né? Então, a anisocitose é um conceito geral. Ela precisa ser especificada. Então, você tem que escrever o seguinte, anisocitose, e quantifica essa anisocitose. Dizer se ela é discreta, moderada, intensa, ou uma cruz, duas cruzes, ou três cruzes. E aí você vai dizer qual é a anisocitose que tem. Anisocitose com microcitose ou anisocitose com macrocitose. Essa é... é assim que você deve colocar, né? O que você pode fazer pra diminuir o seu laudo é suprimir a anisocitose. Você não coloca anisocitose, coloca só, por exemplo, discreta microcitose. Você já está dizendo o que tem ali, ou discreta macrocitose ou moderada macrocitose. O que você tiver ali. O que a gente não recomenda que faça, que se coloque uns laudos, é a moderada ou discreta anisomacromicro. Eu costumo dizer que anisomacromicro é igual a... não sei bem o que eu estou vendo. Então, eu boto um pouquinho de cada coisa, está ali. Porque na patologia, né, não existe uma condição patológica em que exista a convivência dessas duas populações. Macrocitose e microcitose. O que pode acontecer em algumas situações é você ter uma impressão de macrocitose ou de microcitose. O exemplo mais clássico disso é o da anemia hemolítica. Onde você tem o esferócito, você vai olhar para uma hemácia bem pequenininha e você tem junto dela, após uma crise hemolítica, por exemplo, um reticulócito, que é uma célula maior do que a hemácia. Então, o contraste da sua lâmina vai te dar um esferócito, que é uma hemácia bem pequena, com um reticulócito, que é uma hemácia bastante grande. Nem o reticulócito é um macrócito e nem o esferócito é um micrócito. O esferócito é um poiquilócito, não é um micrócito. Então, às vezes, prestar atenção nisso e não colocar esse tipo de anotação no seu hemograma. Então, toda vez que você tiver classificação de anisocitose, tem que dizer qual o tipo de anisocitose. O mesmo vale para a poiquilocitose, que é o próximo. A poiquilocitose é importante que você avalie a frequência dessa alteração. Então, não adianta você olhar, se você pegar uma lâmina normal, você vai encontrar uma hemácia em lágrima, vai encontrar um esferócito, vai encontrar uma hemácia em foice, não, uma hemácia em alvo, vai encontrar uma hemácia ovalada, mais elíptica. Você vai encontrar. Se você procurar, você vai encontrar. Então, toda vez que você desconfiar que existe uma poiquilocitose, o que você deve fazer? Você deve identificar, primeiro, se essa poiquilocitose é com que frequência ela aparece por campo. Então, eu tenho 5, tenho 10, tenho 15, tenho 20 hemácias por campo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você tem que fazer. Está só aqui nessa área da lâmina ou tem outras áreas da lâmina? Olha a importância de uma lâmina de boa qualidade. Você vai buscar a sua poiquilocitose em outro lugar. Ah, eu estou vendo nesse lado daqui, estou vendo mais no final, estou vendo no meio, estou vendo do outro lado. Então, eu tenho poiquilocitose. Aí você pega uma lâmina com uma poiquilocitose intensa. Aí você vai colocar presença de hemácia em alvo e lágrima e da criócito e não sei mais o que, e codócito e hemácia ovalada e alongada. Não vai botar isso. Escolhe, elege as três mais frequentes e coloca lá. Intensa poiquilocitose com presença de hemácias, tá, tá e tá e pronto. E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, as alterações de forma não têm a mesma importância. Uma hemácia em foice é muito mais importante do que um ovalócito. Um acantócito é muito mais importante do que um eliptócito ou do que uma hemácia em alvo. Uma hemácia em foice é uma hemácia muito importante. São alterações da prateleira de cima, que vão fazer com que o clínico ou o pessoal do laboratório mude a sua interpretação do exame. Você tá vendo um exame muito bom, você acha uma hemácia em foice, opa, peraí. Já vai mudar o rumo do seu raciocínio. Você acha uma opção de esferoço, opa, o que que tá acontecendo? Então isso é importante, a gente não ter essa necessidade de escrever. Laudo cheio não é laudo melhor. O laudo bom é o laudo que tá dizendo o que você tá vendo ali. E outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é o seguinte, tem certas coisas no hemograma que só você viu. E se você não contar, ninguém vai saber. Policomotofilia, por exemplo, se você não olhar lá e não disser presença de policomotofilia, não há nenhuma outra parâmetro laboratorial que possa indicar isso. Então é importante que a gente tenha essa noção. E principalmente da importância das alterações morfológicas e da correta indicação da presença de anisocitose, ou de micocitose, ou de macrocitose. Ok? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, hein, gente. Pode ir perguntando mesmo. Isso, pode ir perguntando. Aqui é uma tabela lá do ICSH, tá? Que mostra exatamente, essa tabela está traduzida literalmente do trabalho, e a qual eu não concordo com algumas coisas, como por exemplo a presença de uma circunstância que ele diz. na frequência discreta e diz que DNA não se aplica. Eu discordo. Então acho que não pode ser. Você não pode achar uma hemácia em força, 2%, 3% de hemácia em força, e dizer que não se aplica. A não ser que você já saiba que o paciente tem doença falsofórmica. Mas mesmo assim, eu acho que você tem que falar. Durante muitos anos eu trabalhei com anemia falsofórmica, acho que a minha vida inteira eu trabalhei com anemia falsofórmica, e a gente vê o paciente, quando o paciente está mais estável, está mais estável, ele tem mais hemácia em força. Aí por quê? Porque ele está bem, as hemácias em força estão lá sobrevivendo. Quando ele tem uma crise hemolítica, quais são as hemácias que se rompem? As que estavam afoicadas. Então, depois da crise hemolítica, você olha a lâmina de um paciente, ele está muito anêmico, mas ele tem pouca hemácia em força. E a medula responde, ele bota uma reticulocitose para fora, você tem um monte de policonotrofilia, hemácias redondas, com pouca hemácia em força. Então, o paciente, como a gente chama em steady state, quando ele está mais tranquilo, ele tem muito mais hemácia em força que quando ele está após a crise. E isso vale para qualquer outra anemia hemolítica. Para a medula de esferocitose alienitária, para a G6PD. Depois que ele hemoliza, você vai fazer um teste de G6PD, está normal. Vai fazer uma curva de fragilidade osmótica, está normal. Vai procurar esferócito, não acha, porque ele hemolizou tudo na crise. E quando é que ele vai ao médico? Depois que ele tem a crise. E quando é que ele vai no laboratório? Quando ele sai do médico. Aí chega lá, o cara tem uma crise hemolítica, você vai no laboratório, procura e não acha o que você estava procurando. Por quê? Porque você fez o exame na hora errada. Mais ou menos a mesma coisa do Covid. Ok? O cara faz um anticorpo IgG. O cara deu duas tossidas, faz o IgG. Aí deu negativo. Ah, graças a Deus, deu mais negativo. Já sai feliz. Amou tudo. Sim. Agora. Voltou. Vamos na minha parte, hein? Deixa eu só ajeitar aqui para ele não sumir. Tá bom. Agora a gente vai dar uma sistematizada nessa parte do hemograma. A gente pergunta, tá? Por favor. Vocês estão muito tímidos. Que bonita. Olha que bonita. Olha o OBS aqui. Coisa bonita. Comeu até nós o OBS. Vamos nós aí. Deixa eu colocar de novo aqui. Eu não sei o que deu, cara. Deu um xeribitz. Não, 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 não. 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 Se deu. Foi o sério? Essas recomendações todas, elas vieram ajudar muito o nosso trabalho em laboratório e, principalmente, elas têm um objetivo. Existe um esforço internacional em homogeneizar a maneira com que se liberam os exames laboratoriais. Não só na parte hematológica, mas na parte bioquímica, hormônios, eletrólitos, etc. Que é homogeneizar as unidades, né? Que a gente lança os exames, os resultados. E na parte da hematologia é você colocar todo mundo que libera resultado falando a mesma língua, né? Você não deixar uma pessoa chamar uma alteração de um jeito, né? É a história do linfócito reativo, né? Linfócito reativo é a mesma coisa que linfócito atípico, que é a mesma coisa que célula de Downing, que é a mesma coisa que monócito, que é a mesma coisa que linfócito monocitoide ou de monócito linfocitoide. E aí, se cada dia do plantão uma pessoa disser uma coisa dessa diferente, será que o clínico vai interpretar que todas aquelas coisas podem dizer a mesma coisa? É um linfócito reativo, né? Então, e a situação do nome linfócito reativo, ele foi cunhado, foi escolhido, porque o linfócito é uma célula que nasceu para reagir. A vida do linfócito é reagir. Aí, quando ele reage, você chama ele de atípico. Quando ele faz o que ele tinha que fazer, você chama ele de atípico, né? Ele nasceu para reagir. Atípico. Atípico é se... É atípico mesmo. Aí ele seria atípico, né? Mas como ele está... Então, o nome reativo é muito bom. Ele foi escolhido, né? Ou recomendado, é a melhor expressão. Então, ele se recomendou justamente por isso, para você deixar o atípico ou o anormal para o linfócito que você acha que tem uma origem clonal ou neoplásica. Aí se chama esse linfócito de anormal ou de atípico. Mas o linfócito típico, que reage, se chama ele de linfócito reativo. Na nomenclatura de série branca, não ficou muito diferente do que eles propuseram para a série vermelha, né? Algumas alterações leucocitárias, como a presença de corpos de dole, vacuolização de neutrófios, a hipergranulação, são alterações muito importantes que devem ser citadas, porque elas são as três em conjunto. Dole, hipergranulação e vacuolização, a gente chama essas de alterações degenerativas da série granulocitária, que geralmente indicam a presença de uma infecção bacteriana que em um estado mais grave, né? Então, a presença de mais células com granulação grosseira, mais vacuolização, mais corpos de dole, significa que esse paciente tem uma doença mais grave e é preciso que você esclareça isso ali, né? Principalmente se você trabalha com hospital, em que você faz um exame seriado do paciente, se toda hora está fazendo um exame do mesmo paciente, durante uma semana, 10 dias, 15 dias, é importante que isso aí seja anotado, porque você pode estar mostrando ali, aquele primeiro slide lá do Melis, monitorando aí a evolução do teu paciente. E muitas vezes, para não dizer a maioria delas, a manifestação laboratorial precede a clínica. Você primeiro tem uma alteração no laboratório, para depois você ter uma sintomatologia, né? Então, por isso que existe tanta discordância no laboratório, a gente escuta tanto no laboratório aquela história. Ah, mas a clínica não é... Não bate. Não tem clínica, não bate. Não bate. A clínica não bate. Então, aquela história que a gente brincou, não é? Ah, mas o paciente... Ah, achei 15 bastões. Ah, mas o paciente não tem febre. Então, ok. Quantos bastões você quer que eu ponho? Quem é que põe 4, 3, 2, é só escolher. Professor, essa questão do linfócito reativo, depois que a gente conseguiu identificar a morfologia, entender um pouco mais sobre eles, ele começou a aparecer mais na nossa rotina, né? Perfeitamente. E aí a gente tem uma grande quantidade de linfócito reativo, principalmente em faixa etária de crianças. Então, os médicos ainda associam a presença do LR em monocleose. A gente sabe que isso não é a única condição que a gente vai ir ao linfócito reativo. Nós temos paciente da medicina do trabalho, por exemplo, que vai fazer o homograma com a gente e tem presença de linfócito reativo. Cara, é uma briga. Você tá louco. É complicado. É, e é... Você tá louco. Mas isso é uma falta de conhecimento, né? Uma coisa que a gente tem que entender isso também, né? O laboratório, ele evoluiu numa velocidade... Exatamente. E ele não foi acompanhado pelo clínico, por exemplo. O clínico não tá dentro do laboratório. Ele não sabe que o seu equipamento tem fluorescência. Ele não sabe nem que existe. Não tá entendendo. É, eles falam que o exame tá errado, ou que tem monocleose, ou que... Pra repetir o exame... Na verdade, qualquer virose causa... Sim, 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 sim. Muito bem, né? E, aliás, não precisa nem haver uma virose. A simples exposição a um antígeno pode fazer com que o seu linfócito reage. Então, às vezes, nada... Mas em crianças... Nada, né? Tem. As crianças não são doentes de linfócito reativo. Exatamente. É, por quê? Porque são todos os linfócitos ingênuizinhos que estão conhecendo o mundo antigênico que nós vivemos. Então, eles reagem com cunhas de linfócito e nem por isso. As crianças estão doentes, né? Você passa o outro, por favor. Quer um negocinho pra apontar aqui? É bom. E aí, em relação à série branca, né? A gente tem algumas coisas que a gente tem que ter como... Não vou dizer normas, mas recomendações importantes, né? Essa aqui é a primeira delas, né? Os equipamentos automatizados... Não sei o que eu estou falando, não, tá? Não são capazes de enumerar ou classificar populações de células anormais. Então, o equipamento... Ele não sabe que uma célula é anormal. Ele vai avaliar certas características, ele vai interpretar ou vai te apresentar uma interpretação dela. Então, ele não sabe que o blasto é um blasto. Ele não sabe isso. Ele vai avaliar o tamanho da célula, o tamanho do núcleo, o que tem no citoplasma, se tem grano, se não tem grano. E depois de responder essas perguntas, ele vai dizer, bom, eu acho que é isso aqui. Por isso que é importante aquela situação que um flag nem sempre ele é honesto com a gente. Às vezes você tem lá um flag de linfócito variante, mas você tem blasto. E às vezes você tem um flag de blasto, você tem linfócito reativo. Às vezes você tem flag de blasto, tem pró-linfócito. Então, sempre, nunca... O flag, ele serve justamente para você desconfiado do que está acontecendo. E fazer essa conferência. Se o seu equipamento está corretamente mantido, o seu equipamento vai andar até onde ele pode andar. Então, se você tiver um linfócito grande, ele pode chamar esse linfócito grande de blasto ou de monócito. Se o monócito estiver pequeno, ele pode chamar de linfócito. Porque é assim que ele avalia. E se você estudar um pouquinho o gráfico do equipamento, você vai ver que o linfócito fica embaixo, o linfócito reativo fica em cima, o monócito fica um pouquinho para o lado aqui. Então, a população, elas são quase que sobrepostas. Então, células anormais de cada uma dessas populações podem ser confundidas com as populações vizinhas. Então, isso não é nenhum demérito do seu equipamento. Não é porque o seu equipamento é ruim, é porque a tecnologia, a metodologia que ele utiliza é o suficiente para estalecer até aquele ponto ali. Então, além de célula anormal, ele também não consegue reconhecer a normalidade morfológica. Ele não vai ver uma em massa em foice, senão vai ver uma em massa em lágrima, em alvo, um acantócito, uma policromatofilia. Ele não vai ver isso. Então, é importante que a gente olhe para a lâmina para procurar esse tipo de situação. Essas amostras que apresentam flag ou que apresentam alguma alteração, elas precisam de uma análise um pouco mais detalhada. Então, é preciso que você faça uma lâmina para poder avaliar. E aí, no documento do GCH, é bacana que tem uma coisa escrita que a gente sempre falou a vida inteira. Feito uma lâmina bem confeccionada, bem encorada, condição para a correta identificação celular. Se você não tiver isso, não dá para você fazer hemograma de qualidade. Pode adiantar, não. Não está passando, não. Eu passo aqui. E, terceiro e último, a diferenciação celular é um processo que envolve a identificação de várias características da célula. O tamanho, a forma do núcleo, a presença de estruturas características. Então, o que a gente não deve fazer? Incluir ou excluir uma célula de uma categoria baseada em uma única característica. Isso é o que a gente mais escuta na vida. Essa história é assim, não, não é mielócito porque não tem núcleo. Ah, não tem núcleo, então não é tal coisa. Ou tem núcleo, então é tal coisa. Ah, mas essa granulação é assim, então é tal coisa. Até bem pouco tempo atrás, o grande linfócito granular não existia. Trinta anos atrás, vinte e cinco anos atrás, ninguém sabia que existia. O linfócito era chamado de agranulócito. E agora você tem o grande linfócito. Mas por que? Mudou? Apareceu uma célula nova de 30 anos pra cá? Não. A coloração melhorou, o microscópio melhorou, e as pessoas estão olhando coisas que não estavam vendo há 35, 40 anos atrás. Semana passada a gente entrou em questionamento por conta de uma célula, e era um monócito e a gente ficou apreensível com aquele monócito porque ele apresentava, parecia uma granulação. E aí a gente ficou falando, mas cara, e o monócito vai apresentar granulação ou não? Sim. 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 O monócito é o priminho do granulócito. Se você lembrar lá daquela nossa amiga hematopoese, depois que você tem a stem cell mieloide, você tem a stem cell pluripotente, depois você tem a stem cell mieloide. Essa stem cell mieloide, ela dá origem a granulócitos, monócitos e macrófagos, plaquetas e hemácias. E aí essa célula vai derivar ou vai amadurecer uma célula que é uma unidade formadora de colônio de granulócitos e monócitos. E só depois dessa que você tem uma unidade formadora de colônio de granulócitos e uma outra de monócitos. Entendi. Então eles são priminhos, elas vão... Então ele pode... Bem perto. Então o citoplasma granulado do monócito, ele é perfeitamente explicado pela origem dele. E o monócito é um fagocitador, se é um apresentador de antígena, é um fagocitador. Então ele tem que ter grânulo. Pra quê? Pra guardar a enzima, pra digerir. Então... Perfeito. Perfeito. Ate com a conduta. Só que esse fato dessa célula tronco comum é o que acontece quando a gente tem, inclusive eu tenho dois casos de leucemia mieloide aguda M4, que é os dois casos, inclusive aqui do bioclínico, no meu laminário, que a mutação é justamente nessa célula. Que é a célula que está entre o... A linhagem monocitária. O leuófilo e a linhagem do monócito. A leucemia mielomonocítica. A mielomonocítica. Aí tu vê... Que célula que ela é nessa, deixa aí. Aí tu vê a displasia da linhagem neutrofílica, vê monócito displásico, vê aquela célula de harlequim, todas essas coisas. E o ponto-chave é isso aí. Só que veja, a granulação do monócito, eu gosto de falar, claro que a granulação ela está ali, só que visualmente aparece como se fosse um aspecto granular. Era isso que a gente comentou na... Parecia que ele apresentava um aspecto... Tipo assim, quer dizer que tem, mas não tem... Exatamente. Não é uma granulação evidente. Evidente. Não é uma granulação evidente. Perfeito. É fina, discreta. Mas a hematopoese, gente, embora seja um assunto que ninguém goste, não existe um aluno que eu conheça, que, nossa, professor, a melhor parte da hematologia é hematopoese. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. É a base de tudo. Você entende hematopoese, você pode entender leucemia, pode entender as coisas todas. E mais, Paulo deu o exemplo da M4, quer dizer, muito da hematopoese foi descoberto pela doença. A teoria monoclonal, uma teoria que diz que tem uma célula tronco única, a estemicel, adivinha qual foi a doença que estabeleceu, que confirmou, bateu o martelo lá, que a estemicel era a única. Leucemia melódica crônica. Você tem uma célula que vai alterar a série vermelha, plaquetária e leucocitária. E quando você acha o cromossoma filadélfia, você acha o cromossoma filadélfia no eritroblasto, no linfócito, no monócito, no neutrófilo, no eusinófilo, acha em todo mundo. Dizendo o que? Que a mutação é numa célula que é comum a todas essas outras. Você tem a mutação lá do cromossoma filadélfia, lá em cima, e você vê as outras, todas as células apresentam a mutação. E outra coisa importante que o Fleury falou é essa questão de não ter uma característica única. Isso eu bato muito, a questão lá, que célula é essa? Ah, tem nucleolo, é blasto. Pô, nucleolo tem uma até linfócito maduro, tem nucleolo. E tem blafo que não tem nucleolo. Então sempre tem que ter um contexto e um conjunto. Ah, mas tem cromatina frouxa? Não, cromatina é densa, mas tem nucleolo. Mas densa quanto? Será que é densa igual ao linfócito? Não é menos. Será que não é pró-linfócito? Será que não é pró-monócito? Será que não é pró-amelócito? Tem granulação? Não tem. Então sempre tem que usar mais de um critério. Você não tem um crachá que diga, ah, se apareceu isso aqui, puf. Claro que existem células que têm, tipo a célula de harlequinha, o blasto em forma delteres, tem coisa que tu bate o olho e aquela característica grita e é aquilo ali. Mas na grande maioria não, você tem que usar o contexto para definir. Perfeito? Perfeito. Vamos em frente, por favor. Pifou mesmo, esse troço aí. Não está indo, não. Ali acende a luzinha, mas não vai. Quando a gente tem uma diferencial automatizada, a diferença automatizada, ela separa os leucócitos em cinco grupos, neutrófilos, eusinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Esse é um gráfico muito interessante, é um gráfico de tamanho por complexidade, essa fluorescência aqui significa que a célula é mais complexa. quanto mais fluorescência essa célula emitir, quanto mais ela absorver luz, quanto mais tiver órgão nela para atrapalhar a passagem de luz, ela é considerada mais complexa. Então, quem é menorzinho e menos complexo fica para o lado de cá, quem é maior e mais complexo vai ficar para o lado de lá, uma diagonal aqui. Então, não é esse o motivo do nosso slide, mas o que a gente está falando nisso? Porque a gente tem que entender como é que o equipamento trabalha. Então, aquilo que eu falei para vocês, linfócito aqui, monócito aqui, porque monócito é maior do que o linfócito, é mais complexo. Então, o linfócito é mais simples, está para cá. Se eu tiver um linfócito grande, ele atropela o monócito aqui. Se eu tiver um blástico com característica de linfócito, ele vem para cá. Se eu tiver um blástico com característica monocitóide, ele sobe aqui. Se eu tiver um neotrófono imaturo, ele vem para cá. Tem mais grano, mais organelas soprasmas, ele fica mais complexo, ele vem para cá. Então, eu consigo, olhando o gráfico, já entender o que está acontecendo ali no meu equipamento, naquela minha amostra. Só de olhar para o gráfico. E ajuda bastante. E o que é muito legal esse gráfico aí, é você olhar e ver se as populações se separaram direitinho. Porque se eu verificar que aqui está embolado, eu já sei o que eu vou encontrar na minha lâmina. Ou é linfócito reativo, ou blástico. Alguma coisa vai atrapalhar a separação disso aqui. E é essa hora que o equipamento dá o flag. Ele vai fazer o quê? Ele analisa a diferença entre essas duas janelas. Se tiver muito concentrado aquele timba, dá o flag lá para você, de linfócito reativo, de blástico, lá do que seja. é assim que ele trabalha. Como é que ele dá o flag de granuloso imaturo, ou de bastão, dependendo do teu equipamento? Se você tiver essa nuvem esticada para cá. Aí ele vai, opa, tem muito ponto aqui, pimba, vai lá olhar a lâmina, apita. Ele não está vendo o bastão. Tu acha que tem um nildinho lá olhando, dentro dele? Um japonêsinho. Um japonês. Eu sempre digo que o Cielo Avigen tem um japonêsinho, lá dentro daquela caixinha tem um japonêsinho no microscópio. Mini japa. Mini japa. E aí, a diferencial em cinco partes passa para diferencial em sete ou oito partes. Que tem inclusão de granuloso imaturo, e aí o granuloso imaturo é metamielo e pró, não é bastão. O equipamento que identifica granuloso imaturo, são esses três, com muita precisão. Muita precisão. Eritroblasto, se ele tiver fluorescência, ele vai contar eritroblasto, ele vai fazer contagem de reticulose, vai identificar a plaqueta reticulada. Linfócio reativo, é um flare, é um alarme, mas eles colocam como se fosse mais um, mais uma parte dessa diferencial aí. E em alguns equipamentos você tem alarme de célula blástica também. A grande célula imatura ou alarme de célula blástica, dependendo do fabricante, dependendo do modelo, vai te dar um alarme ali disso aí. Vamos, por favor. E aí, o que a gente tem que sacar nisso aqui? O que é importante nisso tudo aqui? Primeiro, a contagem automatizada conta muitas células, 20 mil, 18 mil, 25 mil, dependendo do equipamento, dependendo do modelo. A gente, quando faz uma contagem manual, conta 100 células só. Quando você desconfia de alguma coisa, conta 200. Você quer comparar a amostragem de 100 com 18 mil, não tem nem como. Então, a gente tem que entender, os valores de referência para a contagem automatizada são diferentes. O equipamento acha mais monócio do que a gente acha. Sempre. 8% de monócio, 7%. O valor de referência de monócio automatizada é diferente da contagem manual. Essa é uma característica importante. Na ausência de células normais, a contagem automatizada é mais precisa. Então, não queira comparar o que você contou com o que a máquina contou. Ela contou 18, 20 mil células, você contou só 100. Você não achou nenhum basóf. Ela achou. Certamente ela achou. Conta... Valores muito baixos ou muito elevados de leucócitos tornam a contagem menos acurada. Então, a contagem manual. Quando você tem muito pouco leucócio, paciente muito leucopênico, você às vezes não consegue nem achar sem células lá, você vai ter uma contagem menos acurada, menos precisa, porque a tua amostragem está muito menor. Quando você tem muito leucócio, acontece a mesma coisa. Você em dois campos, em um campo, três campos, você já contou as 100 células. Aí você, de novo, erra, peca, porque você não percorreu a lâmina toda. A sua amostragem está concentrada em um determinado local da lâmina só. Então, nesses casos, especialmente, a contagem automatizada é mais precisa. Lembrando que ela é mais precisa quando as células são normais. Quando as células são alteradas, ela pode falhar. Vamos dar daquela recomendação que eu sempre dou para vocês. Quando você tem uma contagem muito baixa de leucócito, fazer a liberação da contagem do equipamento, mas dá uma olhada na lâmina. Você não vai contar a lâmina, mas você vai olhar. Vai ver se tem emblasto, se tem alguma coisa. E se tiver, você fala que tem. Abaixo de mil, por exemplo? Às vezes, você consegue. Tem que ver como é que está a viabilidade do negócio. Porque, às vezes, você consegue fazer. mas quando você vê que o troço não vai, eu acho que abaixo de mil já dá, né? Eu não gosto muito de estabelecer um ponto de corte, né? Eu costumo dizer do hemograma da mãe. Se for a sua mãe, o que você ia fazer? O que você ia fazer? eu perdi. Faça essa pergunta que a resposta geralmente é o que você vai ter. é uma pessoa querida. Eu também brinco que só vale mãe. Sogra está fora desse... Nada. Cunhado. Cunhado também não. Cunhado não vale. A contagem automatizada também pode ser liberada depois da revisão. Então, o que pode acontecer? Qual pode ser um procedimento seu? Ah, eu vi a contagem automatizada, deu uma eusinofilia. eu pego a lâmina, tem um, dois, três, quatro, é isso mesmo, tem eusinofilo mesmo, bastante. Libera a lâmina. O que você não deve fazer? Misturar a sua contagem com a contagem da lâmina. Do aparelho. Do aparelho. Não mistura a sua contagem manual com a contagem automatizada. Se o aparelho contou 15 eusinofilo, você contou a lâmina, contou não, olhou, viu lá, três, quatro, cinco no passeio que você deu, você deixa a contagem do equipamento. Se você contar a lâmina, contar a essencial, você esquece do equipamento e libera a sua. Isso pode ser feito. Você pode confirmar uma eusinofilia, uma leucocitose, uma linfocitopenia ou uma neutrofilia, você confirma e libera o teu exame. Vamos lá? Pode ir em frente. Acho que eu estou ocupando muito tempo, né? Estou ocupando muito tempo aí, né? Isso aí é o... Isso é bacana, tem mais três slides só. Isso aqui é o seguinte, qual é a recomendação para você criar um protocolo para você, no seu laboratório? Você, durante 30 dias ou mil amostras, o que acabar, primeiro, você processa todas as lâminas e lê todas as lâminas. Tá? Olha todas as lâminas. Passa no equipamento e lê todas elas. E aí você vai pegar uma mesa bonita assim, grande como essa aqui, vai botar, fazer quatro pilhas. Pilha número um. É o que vamos chamar de positivo. Quem é positivo? O aparelho deu flag e você olhou a lâminas, achou. Confirmou. Bacana. Pilha número um. Pilha número dois. Falso positivo. O equipamento deu flag e você olhou a lâminas e não achou o flag que ele deu. pilha número dois. Pilha número três. Negativo. Nada no aparelho, nada na microscopia ótica. Tudo bem, gente? Nada e nada. Pilha número quatro é o nosso problema. Falso negativo. O equipamento não deu nada e você encontrou alguma coisa quando deu a lâminas. E aí você vai ver o seguinte, qual o tamanho dessas pilhas? As outras você pode esquecer. Qual o tamanho dessa pilha de falso negativo? Quer dizer, dentro da minha rotina dos meus mil exames, por exemplo, ou 500, sei lá, o número de exames, quantos exames são falsos negativos? Aí eu vou estabelecer um percentual. Ele é 3%, bacana, está funcionando para mim. Ele é maior que 3%, não está funcionando, eu tenho que resolver o meu protocolo, eu tenho que estabelecer um protocolo. Ah, como é que eu vou mexer isso? Você vai olhar ali, aí você vai avaliar esses resultados que você separou e vai ver assim, por que, o que eu achei que o meu equipamento não achou? Isso você tem que procurar. Certo? Quem é o falso negativo? O equipamento não deu nada e você encontrou na lâminas. Qual foi o motivo? o que você viu que o seu equipamento não viu? Ok? É isso que você tem que saber. Avaliar aquela tua pilha ali e ver isso aí. Quando você encontrar isso aí, você tem que estabelecer um critério baseado no que você achou. Ah, foi... O equipamento não deu nada e eu achei muito granulosa e imaturo, por exemplo. Achei muito bastão, achei muito meta, várias dessas lâminas tinham essas células e o equipamento não deu alarme nenhum. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar ajustar, deixar mais justo o meu critério, por exemplo, de leucometria. Eu não vou usar o valor de referência só para leucometria. Vou apertar um pouco mais. Se eu tiver uma leucometria perto do valor de referência, eu já vou separar essa lâmina para... Aí você faz uma experiência. Se eu, em vez de 4 a 11 mil, tivesse feito de 4 a 10 mil, olha a pilha outra vez, quantas lâminas você tiraria? Deu para entender, gente? Você vai... É um jogo de... Deu mesmo para entender? Deu, deu. É um jogo de... É um jogo de... Ajeitar. Tentativa e erro. Por quê? Por que você tem que fazer isso? Porque você tem que ver qual é a tua população. Quem é a população que você atende? Quer dizer, ela é composta de que tipo de paciente? Outros que você imaginou. E aí você estabelece os percentuais de cada grupo em relação ao total de amostras examinadas. Vou te dar um exemplo simples. A gente sempre fala o mesmo exemplo. Você tem lá... Você estabeleceu um protocolo e você coloca lá... Ah, eu vou contar todas as lâminas que tiverem acima de 11 mil leucócitos. Meu valor de referência é de 4 a 11 mil. Então, todo mundo que for acima de 11 mil, eu vou contar a lâmina. Aí você trabalha numa maternidade, colhe sangue de recém-nascida. Você vai contar todas elas. Então, não pode ser... Esse não pode ser um critério para a sua maternidade. Você tem que arrumar outro. Se não está aqui que você tem uma parede diferencial de 5 partes, você vai ter que contar todas as lâminas. Não é isso? Então, você tem que estabelecer um outro patamar. Não pode ser só isso. Tem que ter uma outra coisa. Então, você tem que olhar. Eles fizeram isso... Pode passar o outro, por favor. Eles encontraram o seguinte. Analisando os falsos negativos, qual é a principal causa de falso negativo? Ou seja, qual é a principal causa de um equipamento que não deu nada e você achou alguma coisa lá na tua lâmina? Granulosa imatura. Essa é a sua maior frequência de falsos negativos. E quem é esse granulosa imaturo? Se você tem um equipamento que tem granulosa imaturo, tem G, identificando meta, mielo, pró, se esse equipamento faz isso, você pode sossegar, relaxa, porque o equipamento é muito bom para identificar essas células. E dificilmente ele vai te dar um problema. Se você não tem, essas células aqui são bastões. O equipamento encontrou todos os bastões como neutrófilo e você encontrou bastão na lâmina. Se o equipamento não tem granulosa imaturo, não vai dar alarme para a meta mielose, para bastão, dificilmente dá. E mesmo que ele tenha um alarme para isso, e lá em Cuiabá ele estava falando assim, ah, nosso equipamento tem um alarme de band. Eu digo, sim, tem, mas não funciona. Vai ter lâmina com bastão que o alarme não vai funcionar, vai ter lâmina sem bastão que o alarme vai funcionar. Então, não é uma medição precisa dos equipamentos, o bastão. Então, essa é a principal, a segunda causa mais frequente é a morfologia elitrocitária. É você encontrar a massa em alvo, a massa em foice, a massa em lágrima, a cantócitos, a esquistócitos, você vai achar lá. E o último, se você olhar o percentual de revisões, qual é a principal causa que leva você a corar uma lâmina e olhar a lâmina manualmente? Leucometria. Ou mais alta ou mais baixa. Essa é a principal causa de revisão. Quer dizer, é onde a gente tem que mexer, é o ponto nevrálgico ali, é onde você tem que tomar cuidado para não contar a lâmina demais e também não deixar passar as coisas. É difícil? É. É complicado. Por quê? Porque o método não é 100%, ele não é infalível, ele tem uma margem de erro e a gente tem que jogar com ela. Pessoal, conforme a gente sempre faz, fizemos essa... Eu procurei não ser também muito repetitivo, conforme o nosso último encontro, e agora a gente fica para resolver os pepinos que vocês têm para nós. dúvidas. Dúvidas. Fiquem à vontade. Colocações, opiniões. Querem contar um caos? Contar um caos. Querem colocar piada? Sobre o linfócito viloso, ele tem alguma... O que eu lembrei dele agora, estava até conversando com o Daniel aqui, porque eu estava vendo sobre morfologia de linfócito, tal, daí, do do reativo, daí tinha lá memboide e tal, ele tem um celular um viloso, né? Aí eu queria saber se ele tem um... O que que ele é? Ele é um reativo também ou ele é específico de alguma alteração ou ele não tem significado nenhum? Que eu saiba, ele não é específico de nenhuma situação, né? As três classificações que a gente tem de linfócito hoje que estão funcionando é o linfoplasmocitóide, o grande linfócito granular e a célula do tipo Downey, tipo mononucleose-like, aquela linfoplasmocitóide, grandão, que se toparam bem azul, etc. Esses linfócitos mais alterados, eles podem aparecer em alguns linfomas, né? Mas eu não sei se o viloso é característico de alguma doença específica. É que precisa ver qual é a vilosidade do linfócito. Porque tem duas situações. Primeiro, você tem aquele linfócito que parece um olhozinho, que se você vê ele numa lâmina de LLC, por exemplo, se tiver todas essas vilosidades no mesmo sentido, é porque ele é mais esticado, chama de enraquete, né? Daí tem aquele do linfoma esplênico da zona marginal, que ele tem uma... Não do manto? Não, não do manto, de zona marginal. Zona marginal. Que ele tem tipo uma... Ele é tipo um vulcãozinho pra cada lado, assim, né? É, parece um molhinho. Sim, mas daí ele não tá no mesmo sentido. Tem um pra cá, outro pra lá, outro pra cá. É. Daí pode ser, pode ser isso, e também tem que ver se não é a triculeucemia. Que também tem o linfócito com as franjinhas, assim, né? Geralmente, linfoma, linfoma é que causa essas alterações mais típicas e características, né? Tem essa célula em raquete, tem aquela célula que faz mais fusiforme, assim, um linfócito que parece um fuso, fica com duas pontas, assim, né? Tem uns linfócitos estranhos. É muito difícil você caracterizar isso no sangue periférico. É realmente bem difícil. porque a maioria dos linfomas, eles não têm expressão periférica. A célula maligna fica guardada dentro do órgão linfóide secundário. Então, são poucos os que têm expressão periférica. E aí, você vê o linfócito na periferia, ele muda muito. Fica muito diferente. A célula na periferia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos ver se vai. Deixa eu abrir o Finder. Não sei se vai dar certo aqui. Vamos tentar. Não vai carregar. Está muito... Está muito pesada as coisas aqui. Vê se não é isso aqui, ó. É outro. Vou tentar abrir pelo menos um. O que é o Finder? O que é o Finder? Eu vou ter. Não, não. Não, não. Cadê? 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 Mas é isso aqui, mais bonitinho. É, mais bonitinho. Não, né? Não. Então, provavelmente, pode ser no caso de uma leucemia linfóide crônica ou um linfoma. Só que, na questão do linfoma, a morfologia não é tão decisiva, por exemplo, quanto os diagnósticos por imagem. O linfoma, a gente precisa lembrar que tem linfoma que o hemograma não tem nada. O paciente está com um gânglio chato ali, está com alguma coisa, mas hematologicamente no hemograma não tem baixa de plaqueta, não tem... Então, é muito difícil você querer induzir. Claro, tem alguns linfomas que são mais sugestivos, que nem o linfoma de célula do manto, por exemplo. Esse, inclusive, eu acho que apareceu uns quantos já aí, né? Esse é mais fácil, assim, a gente aproximar ele de uma morfologia celular. Mas a maioria deles, e depender do estágio do linfoma também... A gente teve um... Há pouco tempo atrás, a gente teve um linfoma de célula do manto, um caso de linfoma de célula do manto, que eu até postei no Instagram. Ele era linfos reativo. Você olhava lá, achava que era uma virose e era uma linfos reativo. Não tinha nenhum cara de linfoma, nem de célula maligna de jeito nenhum. Tivemos um colega, nosso professor da faculdade, que fez, em um intervalo de 12, 13 dias, ele fez uns 6 hemogramas conosco, com um linfos com célula linfoplasmocitoide, célula linfoplasmocitoide, e plaqueta normal, e uma neutropenia muito importante. E era uma N4. Então, é muito complicado. É muito complicado. E, às vezes, eu temo muito por... Já conversei isso com o Meriço várias vezes e ele também concorda comigo. Essa coisa no Instagram que tem demais, que o cara bota uma célula sem dinheiro. Isso é o quê? Ah, isso eu acho difícil, rapaz. É uma coisa difícil. Uma única célula. Você não está vendo as outras, não pode avaliar a coloração. Você manda a vana dizer que célula que é, às vezes. Mas você não pode dizer que doença que é. Às vezes, a gente manda uma célula para ele, ele manda uma célula para mim. A gente sempre pediu. E as outras? E quem está do outro lado? Como é que está? Deixa eu ver um segmentado, deixa eu ver um monócito aí, para ver como é que está a coloração. É difícil. Contexto, né? Contexto, né? É. Da coloração, principalmente. Como é que você vai avaliar, assim, olhando uma única célula? É difícil. Às vezes, está um pH um pouco mais ácido. É. Mais azul. Mais vermelha, mais azul. Aí, um monócito pode parecer um linfócito reativo no pH básico. Então, tem que ver como é que você vem vindo. Tem que, tipo, adaptar a situação e aí fazer um comparativo entre ela mesma. O que é um segmentado? Aqui, achei. Opa, bonito. Tá. O que é? Cromatina, granulação. Linfo. Aqui. Tá. Beleza. Vamos começar a contar agora. Para saber como as células estão se comportando naquela lâmina e naquela coloração. Ok? É, e tem situações, né, gente, que a gente não vai identificar. Professor, aquele caso da LLC lá, a gente identificou a linfócito e pro-linfócito, né? Aí, você comentou que era muito difícil encontrar blasto nesse caso. Sim. Por que eu não encontro blasto? E outra pergunta, você falou para me investigar, porque parecia que poderia ser alguma coisa de linfoma leucemizado. O que seria esse linfoma leucemizado? Vamos começar do começo. Primeiro, a LLC dificilmente vai ter blasto. Não significa que não vá ter blasto. Inclusive, nós temos um caso de linfoma, de linfoma, de linfoma linfóide crônica, que eu já postei, que é do bioclínico aqui, que nós tínhamos blasto. Por que que a linfoma linfoma linfóide crônica, teoricamente, ela não tem blasto? Nós temos uma leucemia onde o linfócito, ele esqueceu de morrer. É que nem umas véias que tem lá em Beltrão, lá, que agora quando elas chegarem em 100 anos, nós vamos matar a paulada, porque ela não morre. Então, o linfócito não morre mais. Aí, o que que é... Essa era a primeira ideia da leucemia de fode crônica. Então, começa a ter um monte de linfócito sendo produzido. O ritmo de produção, às vezes, aumenta, às vezes, não. Mas ele não vai interferir lá na medula óssea em um primeiro momento. Por isso que tu não tem anemia, por isso que tu não tem trombocitopenia, e tu tem um paciente assintomático. O paciente não tem nada. Só não morre. É, uma vez a gente chegou... Só o quê? A célula só não morre. Morre, isso. Não morre. Não é um paciente. Sim, mas... Mas, assim, por exemplo, é comum a gente ver paciente com LMC com 100 mil leucócitos e não ter nada. Não é difícil. Então, a célula, ela se acumula. Não é um problema de hiperproliferação, como, por exemplo, na leucemia aguda. Que você tem o mecanismo fisiológico da leucemia é diferente. Você faz o hemoclésio de leucemias, não? Eu fiz. Tá. Tá com acesso válido ainda? Não. Eu fiz o ano passado. Tá. Vamos ver se não tá ali pra você olhar a aula lá de novo. Não. A leucemia aguda, ela começa a proliferar os blastos, e é isso que causa todo o transtorno. Sim. Então, tu tem blasto, tu tem um monte de coisa. Por quê? Porque tá proliferando lá na medula. Daí, toma a medula e filtra. Não consegue produzir mais. Não consegue produzir plaqueta. Não consegue produzir neutrófilo. E aí, uma coisa que eu sempre falo, não consegue produzir leucócito. Daí, o cara fala, ah, mas leucemia tem leucócito alto. Sim, tem leucócito alto, mas não tem leucócito. Os que precisam, não tem. É, os que precisam, não tem. O que que acontece? É que blasto é uma célula grande, nucleada, que é contada como leucócito pelo aparelho. Mas neutrófilo, tu não tem. O cara morre de infecção. Linfócito, não tem. Tá tudo zoado. Certo? Então, por que não ter blasto? Porque se acumula. Agora, recentemente, saiu um artigo. Você viu aquele dos centros proliferativos linfócito? Que mostra que dentro da medula óssea existem centros de proliferação na leucemia linfócito crônica. E isso pode justificar o aparecimento de alguns blastos. Só que esses centros proliferativos, eles não interferem com a dinâmica maioral da medula óssea. E eles aparecem num que chamam de estádio mais avançado. A doença, como é uma doença acumulativa de longa duração, tem que fazer um estadiamento. Então, quando você recebe o paciente, o clínico, o hematologista, vai ter que estadiar essa doença. Para saber em que momento ela está. Então, você antes tinha, como ele falou, assumia-se que você tinha só uma proliferação celular em órgão linfócito secundário. Isso não é verdade. Ele invade um pouco a medula óssea e vai alterar, vai ter o blasto, etc, 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 num estádio mais avançado. Eles dão umas horas para frente. Só que aí é que está. Por que tem que vir o estádio? Porque, diferentemente da leucemia aguda, a leucemia aguda, ela dá no vivente. E, dali a pouco, ele está esbalepado já, em uma semana. A leucemia crônica, às vezes, o cara está há 10 anos com a leucemia. E não sabe. Então, como saber em que estádio ela está? Estadiamento, né? Entendi. E tem uma outra hipótese também, que isso é uma coisa também que não é muito recente, que é o que pode acontecer, o acúmulo sucessivo de linfócito no sangue periférico, e isso induzia um acúmulo também na medula óssea. Eu não sei até que ponto isso vai, né? Essa teoria dos centros de germinação aí explicou para nós por que pode ter blasto na LNC. E aqui, no meu clínico, nós temos um caso que teve, inclusive é um caso que eu uso nas minhas aulas. A outra pergunta, tu era o quê? Teve uma imagem que eu te mandei, que você falou, ah, tem que dar uma investigada nisso aí, que parece um pouco com linfoma leucemizado, alguma coisa. Ah tá, o linfoma leucemizado é o seguinte, você tem algumas situações de linfoma, porque qual que é a diferença do linfoma e da leucemia? A leucemia, você tem uma mutação numa célula precursora na medula óssea. O linfoma, você tem uma alteração em um órgão linfóide secundário, teoricamente medula limpa. Medula limpa que eu digo funcionando. O que que pode acontecer? As células linfomatosas caírem em circulação e infiltrarem a medula. E o contrário também, né? Quando você tem uma leucemia, células medulares infiltrar linfonodo. Você diz que o linfoma leucemizou. Entendi. Que leucemizou quer dizer que ele invadiu a medula óssea. Houve essa infiltração, então. E daí você, aí começa todo o pepino da leucemia, porque se infiltrou a medula, ocupou espaço da medula, não consegue produzir plaqueta, não consegue produzir mágico, né? Zoua tudo. Quando você lê as entrelinhas das coisas, a mais esperta, assim, você começa a ler as entrelinhas. Se você for lá ler nas entrelinhas da definição de leucemia, você vai ler exatamente isso aí. Que pode ser uma célula externa que vai invadir a medula óssea. Então você leucemiza, cria uma situação leucemizada, mesmo que não seja uma célula origunda da medula óssea. Como é o caso do linfoma leucemizado. Qual é que era a outra? Tinha mais uma, não? Não, era essa. Tá tudo na teoria. Tá tudo lá. Vocês estavam aqui já quando nós tivemos aquele caso muito louco, que nós batemos a cabeça e não descobrimos o que era, que uma semana o cara tinha uma morfologia e dali 15 dias tinha outra morfologia? O mesmo paciente? Já era no tempo de vocês ou não? Não era o paciente? O atacílio. Hã? É o atacílio. Não, não era o cara que foi procurar um tricologista porque estava com queda de cabelo, não? Eu não sei. Eu acho que tinha, eu acho que era capaz de ser esse aí, que parecia, primeiro de tudo, parecia blasto. Eu acho que era esse cara, sim. Blasto monocitoide, o aparelho contando como monócito. Exatamente. Tudo os blasto pleomórfico grandão. Eu mandei o que eu acho que seria. Daí, dali uns dias, o hemograma totalmente diferente, cheio de prolifócito. Durante alguns anos eu trabalhei no serviço de hematologia do hospital, especificamente. Quando eu fui fazer minha tese, eu fui para o Hemorio, para o Hemocentro do Rio de Janeiro. E fiz amizade, logicamente, com as pessoas do laboratório e tal. E teve uma semana que a gente pegou uma doença, um paciente lá, que internou, obviamente, no final de semana. Aquele hemograma absolutamente inespecífico, né? E fizeram hemograma no hospital, o centro de hematologia do Rio de Janeiro, o Hemocentro, ele é do lado do hospital, você deve ter ouvido falar, pelo menos no jornal, do hospital Souza Guiar, que é um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, bem no centro, né? Ele é parede com parede. Esse camarada internou pelo Souza Guiar e passou para o centro de hematologia. E ele tinha um hemograma absolutamente inespecífico, absolutamente inespecífico. Tinha nada, 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 nada no hemograma. Umas células estranhas, mas a plaqueta estava normal. E ele fez exame na sexta-feira. E no plantão do domingo ele fez exame de manhã. E ele tinha uma leucopenia. Umas células, uns lindos esquisitos. Uma célula meio reativa. Uma coisa meio, se topar mais azulado. Mas não, plaqueta normal, sem anemia. E fez exame no domingo, fez exame na terça-feira. A Sônia, que era a nossa colega lá da hematologia, me chamou na quarta-feira. Uns quatro dias depois que ele internou, o cara explodiu com 80 mil leucócitos circulando. Uma leucemia de células plasmáticas. Que não é um mieloma. Uma leucemia de células plasmáticas. Então, essas coisas acontecem. Mudar a morfologia, mudar. E uma coisa que eu aprendi quando eu estava no símbolo de hematologia é isso. A medula óssea é completamente diferente do sangue periférico. Às vezes você vê o sangue periférico, a gente vê no laboratório, o sangue periférico. Esse blástico, isso aqui é um blástico linfóide. Você vai para a medula óssea e tem nada a ver. Nada a ver com aquela morfologia. É uma morfologia completamente diferente. Então, às vezes você tem um represamento de células na medula. E você tem um quadro no sangue periférico. E aí, de uma hora para a outra, aquilo explode e sai tudo para o sangue periférico. E você tem uma mudança completa do quadro. Mas, às vezes, você muda até a forma da célula. Que pode mudar porque o meio é diferente. O meio medular é diferente do meio periférico. E aí você vai ter, às vezes, alterações morfológicas bem importantes. Bem importantes. O que mais? Aproveite. Eu vou aproveitar a pergunta aqui da Jennifer. Ela mandou aqui, ela está acompanhando a gente. Ela pediu aqui, vacúolos, hiper e hipogranulação não são apenas citados? Precisam ser quantificados? Vacúolo de citoplasma? Isso, quando a gente estava... O Fleurias te comentou antes. Cara, vacúolo de citoplasma, eu tenho uma opinião assim, ó. É a questão de citar ou quantificar. A questão do vacúolo, você colocar que tem muito ou tem pouco, vai mudar... Fato de ter. Não existe muita sepse ou pouca sepse. Existe sepse. Então, a questão do vacúolo é diferente, por exemplo, de uma anemia falciforme, como o Fleury falou, lá do drepanócito. Quando você tem muito drepanócito ou tem pouco drepanócito, o entendimento do caso é diferente. Se tem muita policromatofilia, pouca policromatofilia. Certo? Agora, a questão... Não existe muita sepse ou pouca sepse. Então, não tem por que você quantificar. Só citar, na minha recomendação, acho que seria de bom tamanho. Também acho que sim e acho também que é uma alteração de importância e ela precisa ser confirmada. Então, não é você ver duas células com granulação ou duas células com vacúolo e dizer que tem vacuolização. Aí é o que eu digo. Tem que olhar a lâmina, olhar extensivamente a sua preparação para procurar se tem outras células. E a presença de outras células em outras áreas, mesmo em baixa frequência, merece um comentário. Associado, obviamente, à leucometria, à desvia esquerda, essas outras coisas que são importantes. Agora, a experiência, não sei se algum de vocês aqui tem experiência com pediatria. A criança faz sepsemia com 6.000 leucócitos e desvia até para a aminócito. É puxado. Criança é puxado. Tanto que os equipamentos mais modernos que tem o granulócito imaturo, o corte para a granulócito imaturo é diferente para a velha e para a criança. Ele considera até 3% normal. Acima de 3%, ele já pede para você desconfiar. Mas o ponto de corte é diferente para a criança e para a velha. Outra coisa que é interessante também é que tem muita gente que pergunta a questão se pode ter desvio com leucócito normal. Essa é uma das situações e eu acho que vocês devem ter visto muito o paciente que está aí no CTI internado, que está indo para o vinagre, com desvio à esquerda, manter o desvio e começar a baixar a leucometria. Aí você acha assim, está melhorando. Que ótimo. Está melhorando e o corpo está ali sentado na cunheira do quarto esperando só para... A medula tem um momento de esgotamento. Ela prolifera até um determinado ponto que ela não aguenta mais. Aí você olha, a célula madura some toda e você fica só com o leucócito, 6 mil, 5 mil aí, mas só célula imatúria. A pediatria é uma escola espetacular. Tudo aquilo que você aprendeu na idade adulta, para o adulto, você esquece na pediatria. Vai aprender de novo, porque é tudo diferente. Maravilha, o que mais, gente? Aproveite. Aproveite que só daqui a um ano. Ou não, é. A Elisa disse que vai trazer nós de novo, em breve. Ah, é? Olha, é um bom. Aí já faz a ponte. Faz uma casadinha aí com a Elisa. Está escutando a gente aí, Elisa. A Silvia Sela está aqui também. Silvia, querida. Beijão. Se brinca. O Michelan está aqui também, Michel. Braço. Vamos ver se a gente se vê aí. Eu acho importante que a gente deixe claro que essa nossa ciência não é exata, não é matemática, não é matemática. Então, isso que eu desgosto tanto do ah, acima de mil faz, abaixo de mil não faz, acima de 500 conta, abaixo de 500 não conta, esse aqui vale, aquele ali não vale, é muito subjetivo. Eu não gosto desses cortes muito certinhos. Valor de referência. É, valor de referência. É uma coisa que varia muito, né? Varia demais da conta. É muito difícil você fazer uma interpretação assim, na curva com um ponto só, né? É difícil. Recebe um paciente, você nunca recebeu esse paciente no seu laboratório. Ele tem 4 mil leucópios. É, que banana, que barra tá quente. É leucopenia, não é? Você vai desconfiar? Pode ser que sim, pode ser que não. Você não tem outra referência anterior dele, você não sabe como é que é o comportamento do cara. É difícil. A plaqueta. Se a plaqueta é o exemplo mais clássico disso, a plaqueta mudou de valor de referência quando os equipamentos passaram a contar a plaqueta automaticamente. Você tinha um valor de referência pra plaqueta quando você só contava a plaqueta quando você pedia. Quando o equipamento passou a contar a plaqueta de todo mundo, todo mundo se viu que é óbvio. Não, peraí, eu falo de referência é muito. Tem um monte de gente que vive com 150 mil plaquetas, muito bem, obrigado, não tem nenhum problema. E tem gente que vive com 130, com 110, com 120. E é assim o tempo todo. E aí você vai fazer o quê? Vai investigar o cara, vai fazer uma biópsia de medula nele porque ele tem 120 mil plaquetas? Eu vi... Aqui. Pelo Instagram mesmo, que hoje em dia a gente vê muita coisa, né, se a gente não filtrar, ainda mais segue conteúdo, sigo o senhor e o senhor também, então eu acho que às vezes o Instagram vai recomendando algumas coisas e aí a gente para pra dar uma olhadinha, né. Eu já vi em alguns lugares que falavam assim que em fósito reativo, você tem um ponto de corte específico. Então, assim, abaixo de tantos por cento, tu não relata isso. Como que vocês... Qual que é o pensamento de vocês a respeito disso? Ou depende de toda a clínica? Esse pensamento meu e do Fleury é igual. Se tu vê... Tu relata, né? Tu relata. E outra coisa, cara, cuide isso. Eu já falei isso pra vocês. Hoje, tem muita coisa na internet e muita bobagem na internet. Tem muita gente falando bobagem na internet. E não tem alguém que filtra isso pra dizer que é certo. Não é com um artigo publicado. Quando você publica um artigo, esse artigo passa por uma comissão. Na internet não passa por nada. Então, tá ali. O cara grava e... Coloca lá e vai pra todo mundo. E hoje tá muito fácil. Você compra tráfego, você bota esse anúncio... Por exemplo, tem um monte de gente que anuncia pra seguidores da Hemoclés. Isso é perfeitamente possível. Não sei porque eu faço isso também. Então, tem gente que fala... Falando coisas contrárias ou coisas polêmicas pra causar um desvirtuamento sem sentido. Daí começa esse tipo de confusão. Ah, relata abaixo de... Não relata abaixo de 5%. Não relata isso, relata aquilo. Cara, alteração, tu viu? Ela é significativa? Relata. Tem certeza? A pergunta é... Tem certeza que é linfócito reativo em 2? Beleza. Tu tem certeza que é? Tem. Relata. Ah, mas é criança. Melhor ainda, né? A gente espera linfócito reativo em criança. Tinha 8? Relata. Relata não, né? Conta. Coloca ali na contagem diferencial. Então, o problema disso aí... Também. Tudo bem. Vamos imaginar que seja assim. Qual é o ponto de corte? Exatamente isso. Entendeu? 3%, 2%, 1%, 4%. Ah, é 4%. Baseado em quê? É 4. Em que faixa etária? Em todas? Então, você começa a criar um monte de problema. Quer dizer, você vai sair de um problema e criar outro. Quer dizer, era o que era antes. O CAP, que é o Colégio Americano de Patologistas, sugeriu isso a 2010. Tem 11 anos. A inclusão do linfócito reativo na contagem. Pra você acabar com esse negócio de alguns linfócito reativos, raros linfócito reativos, vários linfócito reativos. Acaba com isso. Bota linfócito, linfócito reativo, achou 1, bota 1, achou 5, bota 5, achou 50, bota 50. Pronto. Acabou-se. Acaba, não tem ponto de corte. Eu sou do PNCQ. Todo mundo sabe, né? Que eu tô lá no PNCQ. Eu recebo todo dia. Professor, qual é o valor de referência pra linfócito reativo? Não tem. Não tem valor de referência. Linfócito reativo pra criança. Não tem valor de referência pra linfócito reativo. Não tem. Aliás, nenhum órgão normatizador libera valor, tabela de valor de referência. Valor de referência tem livro e texto. Livro e texto tem. Certo é fazer valor de referência de acordo com a tua população. Seria o ideal da vida, né? Mas, pra te resumir o caos da internet, pensa só. Pensa como seria a seguinte situação, né? Eu agora tô meio precisando dar uma enxugadinha, né? Evidentemente. Já pensou se eu chego agora aqui e coloco no meu Instagram aqui emagrecimento pra gordo? Diluição. Quantas pessoas capazes de me ajudar vão aparecer? Quantas pessoas falando de emagrecimento na internet tem hoje? Não. Milhões. Tá. Quantos Blanc Franck tem também junto? Pergunta. Partner. Mais tem. O que que adianta? Eu vou seguir todo mundo que tá falando de emagrecimento? Aí uma fala pra comer castanho, outra fala que não é pra comer castanho. Aí o outro fala lá que é pra tomar água no meu cedo e fala que não é pra tomar água, que é pra tomar café. O outro fala que é pra comer pão, torrado, diz que não é pra comer pão. Então, como é que eu fico? Como é que eu fico? Fundo. Eu não sou. Ou seja, cara, olha que função de conhecimento. Ou seja, eu não consegui o meu objetivo que eu precisava. Se você não é só nemato, é em todas as áreas, você ficar batendo cabeça pela internet com gente... Claro, eu falo porque eu conheço o meu trabalho, o trabalho do Fleury. A gente faz um trabalho fundamentado. Tem outras pessoas que também fazem um trabalho sério. Mas o que tem de nós cego é uma quantidade muito grande. O que tem de gente falando pra se autopromover, não pra querer fazer o bem. Pra se autopromover, independente do estrago que causem. Tem muito. Então, o que eu sempre falo pros meus alunos? Escolha os seus mentores com cuidado e siga o que eles te dizem. Não adianta. O Fleury falou, o seu que é de linfócio creativo. O Almerizo falou, mas é um pouco diferente um do outro. Mas claro que vai ser um pouco diferente, pois eu tenho a minha visão, ele tem a dele. O Yoshi, o Hashimoto tem a dele. O Fai Lassi lá tem a dele. Todo mundo tem. Só que o cérebro é o mesmo. Agora, se você ficar nessa onda de... Ah, isso, falou aquilo, falou aquele outro, falou aquele outro, falou aquele outro... Tu vai ficar só indo pros lados e tu vai continuar gordo. Você não vai conseguir o teu objetivo. Hoje em dia a gente tem um problema particular, que a gente é o interpretativo, você vê. Eu até comentei isso lá em Cuiabá. A bioquímica evoluiu, o que você fez? Você automatizou o processo. Só isso. Você não tem mais que pipetar, não tem mais que botar o reagente de cor, você não tem mais que incubar. O aparelho faz isso com você, mas ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. Pipetando, misturando, incubando e lendo. Não é assim? Na hemato, isso não foi isso que aconteceu. Além de você automatizar a quantidade de leucócitos, plaqueta, de hemoglobina, você apareceu com RDW, com plaquetócrito, com PDW, com MPV, com VGM medido, com a plaqueta reticulada, com PLCR, que era um parâmetro que não existia antes. E o que você faz com esses troços todos? Você tem que aprender a usar, senão você faz o quê? E essa coisa da falta de fundamentação, ela geralmente está baseada no caminho mais fácil. Pode olhar. Pode olhar. Quando você quer dizer, ah, não, eu faço assim. Você pode olhar que é o caminho mais fácil. Pode olhar. Que é o que dá menos trabalho, é o que dá para você sair mais cedo e tal. Pode olhar que é isso aí. Resumindo, segue nós. É sucesso. E aqui tem pressão. Eu acho que essa coisa da responsabilidade é muito grande mesmo. A gente, eu dou aula por aí há 37 anos, cara. Já vi, ouvi, vi e ouvi muita coisa por aí. Do cara que, uma vez, numa discussão de laboratório, falando, ele disse, ah, mas eu não faço assim, eu trabalho no meu laboratório. Ele falou pra mim, trabalho há 18 anos no meu laboratório, eu não faço assim. Digo, olha, eu vou dizer que você está fazendo errado há 18 anos. Não sou eu que estou dizendo que está errado. Não é assim que faz. Aí, assim, fazer o exame da sua família, ele falou assim, ah, mas a minha família não faz o exame do meu laboratório. Oi. Pronto. Ali já deu pra saber que dá pra cobrir a cabeça. Ah, mas assim, não era um cara, não era um garoto, era um cara já de meia idade pra cima, sabe? Foi? Então, tem umas coisas que, coisa do fato. Outro dia mesmo, pelo Instagram, tem a menina, pediu socorro, tal, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei mais o que. Mandou uma foto que não dá pra ver nada, tipo aquele exemplo que o Paulo deu ali, nada. E aí, dá de paciente, eu não sei. Você contou plaqueta? Não. Aqui a gente não conta plaqueta, não. E a hemoglobina, o hematóquio, dividido por três. Pode enterrar. Meu Deus. A gente atendiu o hospital aqui de Sinop e a gente pega uns hemogramas que sufram trauma, né, principalmente, qualquer tipo de trauma, vamos colocar assim, né, por acidente, tira. É, então o hemograma de trauma, ele é um hemograma assim, porque assim, o paciente entra e aí ele começa a fazer várias, né, várias rotinas laboratoriais, estão acompanhando aquele paciente. Então, a gente nota muita alteração nos hemogramas no trauma. E recentemente a gente pegou um caso que até a Kátia comentou comigo. Nós tivemos um paciente com trauma que evoluiu pra um choque hipovolêmico e a gente notava bastante alteração de HB e HT nele. Tipo, ele tava com um HB de 14.1 e um HT de 38, 39, né, e a gente deu uma estudada e acabou identificando que poderia ser alguma coisa como hemodiluição. Então, eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso, essa hemodiluição, o que que acontece... O que que acontece num paciente com trauma, né, se você tiver um trauma hemorrágico, que é o caso, pelo jeito que você tá falando, né, o que que acontece? Quando o cara perde sangue em grande volume, o que que acontece com o seu organismo? O sangue que ele perde é tudo, é a parte celular e a parte líquida junto, né. Cortou um vaso de grande calibre, escorreu tudo, certo? Aí, aquele sangramento parou. O que que acontece quando o sangramento para? Ele tá hipovolêmico. O que que é isso? Tem menos volume de sangue do que deveria ter. Então, o bombeamento do coração fica mais difícil. O que que a gente faz? A gente faz uma vasoconstricção periférica, reflexa, você contrai os vasos pra quê? O vaso mais contraídinho, você diminui esse efeito hipovolêmico, porque os calibres estão menorezinhos. O coração, tum, 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 acelera e o que que você faz? Nesse momento, você tem a hematócita hemoglobina normal. Entendi. Apesar de todo o sangue perdido. O que que acontece depois? Você vai fazer uma captação do líquido extravascular pro intravascular, pra quê? Pra você fazer volume de novo e você não matar o cara fibrilando. O coração vai dizer, tá, 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 bate, 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 não bate mais. Não é um bombeiro, mais coisa nenhuma. Então, você fibrila. Então, o que que você faz? O cara sofre as tendo na rua. Ah, eu sei quem, tá com a barriga inchada, não sei quem, tá inconsciente. O que que o cara faz na rua? Lá, o médico, não, o quadro, soro, fisiológico, ou então um ringue lactato, aberto. Pra quê? Porque se tiver vazando por algum lugar, você repõe volume. Se não tiver, ele faz xixi depois e tá tudo certo. Mas é isso aí. Tu acaba causando a hemodiluição. Aí acaba causando essa hemodiluição. Isso, aí quando você faz a captação do extravascular pro intravascular, você hemodilui. E no caso da queimada? Queimadura? As queimaduras. O grande queimado? É, o grande queimado. Então, o grande queimado... Aumenta a HB e a HT. Aumenta o quê? HB e a HT. O hematócrita tem aquela elevação, é. Porque o que que acontece no grande queimado? Você faz, você tem uma perda de líquido. Você perde a tua barreira aqui, ó. A mais... O sistema concentrado aí. Isso, você acaba hemoconcentrando. Você faz um distúrbio, um distúrbio hidroeletrolítico absurdo, você perde líquido pra caramba. E você acaba hemoconcentrando. Num momento, isso vai ficar funcionando desse jeito, até que você consiga deter essa perda de líquido de líquido, que é por isso que os caras morrem. A gente sepsis, desequilíbrio hidroeletrolítico, o rim para, porque acabou a água do cara. Não tem mais como segurar a água do cara. A casca, acabou toda. E aí, o hemoconcentra nesse momento. E aí, o hemoconcentra. Ah, então, um dilui o outro. É, um hemodilui e outro hemoconcentro. Se você olhar o grande queimado de perto, pode fazer uma anemia hemolítica, por causa do calor que arrebenta a hemácia. Aí, acaba mais um pouquinho com o rim dele, com a bilirrubina aumentada. Se tu acha equinócio também, né, quando o cara tá equinócio, tu acha... Ah, não, pode fazer, pode fazer, aí ele vai fazer. Ou por fragmentar, pode queimar a vascularização periférica, aí você faz a hemácia passando por ali, pode sofrer trauma, e o calor também pode alterar, aí você faz anemia hemolítica. Entendi. Pelo calor. Top. Vamos dar tchau pro pessoal da internet ali, que nós vamos encerrar a transmissão aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um prazer. Valeu, bom ter vocês conosco. É, o Instagram do Marcos K. Fleury e a Hemoclés, que vocês já sabem também. Então, vamos seguir nós. Segue o meu clínico. Arroba o meu clínico.